Estão todos aí né, espero que ainda estejam todos aí, porque eu tô aqui, tô de volta Tem algumas coisas pra contar pra vocês aqui que fizeram eu ficar muito mais experiente aí na vida E uma dessas coisas é o motivo aí que eu tinha parado de gravar vídeos, né, aqui pra internet Esse vídeo aqui, ele é um vídeo que eu vou contar uma história triste e depois eu vou contar uma coisa muito bacana pra vocês Um dos problemas que eu tava tendo nos últimos anos aí, era que eu não tava conseguindo voltar pro mercado de trabalho e tudo mais Tava realmente muito complicado pegar trampo, realmente tava complicado pegar trampo E eu peguei um trampo aí, né, numa terceirizada e tudo mais, negócio que depois eu vim descobrir que era uma furada desgraçada Só que eu não sabia e eu não podia simplesmente negar aquela vaga ali Fato é que como é uma terceirizada, eles tinham o direito de te demitir, de desligar a equipe por qualquer motivo, qualquer razão Que assim, eles podiam te demitir quando eles quisessem E foi o que aconteceu, por um motivo de força maior, a equipe foi desligada e eu acabei ficando novamente sem trampo Mas, esse período que eu fiquei lá, eu fiquei impossibilitado de gravar porque eu trabalhava à noite Eu tava trabalhando das 10 horas às 7 horas da manhã, trabalhando direto Eu tava, cara, eu parecia um zumbi dormindo, cara Só que assim, ó, a experiência que eu ganhei nesse 1 mês e 20 dias que eu trabalhei lá Foi que nunca confie em pessoas que a gente não conhece direito A demissão da equipe foi por causa de algumas pessoas, só que toda a equipe pagou o pato por causa das diretrizes que a empresa aplica Então, tipo assim, um fez uma merda, todo mundo pagou, não dá pra confiar em ninguém, né Então, cara, essa fica a dica, não confie em pessoas que você não conhece Às vezes eles tão fazendo coisas aí que podem te prejudicar Mas, nem tudo é tristeza nesse vídeo Coincidentemente ou não, quando eu fui demitido dessa empresa Eu também recebi meu primeiro pagamento do YouTube Eu fiquei muito feliz, hein Inacreditável quando você recebe o primeiro pagamento do YouTube É incrível, cara, é muito legal É um dinheiro que, ele vem de formas totalmente diferentes Ele vem de views, ele vem de superchat, de likes É algo assim, ó, que não é a mesma coisa que você assinar um contrato e trabalhar É e não é, né Você assina um contrato pra ter um canal no YouTube Porém, você não tem chefe, você é o seu próprio chefe Você cria seu conteúdo, as pessoas assistem, curtem E aquele dinheiro vai somando nas propagandas, nos anúncios É incrível, cara, foi muito legal Então, como esse dinheiro era de superchat Era de views, de vocês, de inscrições e tudo mais Eu tinha a obrigação de investir essa grana aqui na casa do Alien E uma das coisas que eu sou muito chato aqui no canal É a questão do áudio E eu sempre quis ter um áudio profissional aqui no meu canal Eu sempre usei microfones chineses Eu sempre usei o Behringer, que eu não recomendo Tem esse senso aqui que ele é maravilhoso, ele é muito bom Porém, ele ainda não é o nível que eu quero Eu quero algo que me dê ferramentas profissionais Então eu escolhi um microfone incrível com esse valor que eu ganhei do YouTube E vai ser o próximo vídeo Muito provavelmente, terça ou quarta já sai o unboxing desse novo microfone aqui da casa do Alien Um microfone muito, mas muito bacana mesmo Enfim, em resumo, estou de volta com um aprendizado É sim possível ganhar dinheiro aqui com a plataforma YouTube A gente vê muitos youtubers reclamando aí que não ganham dinheiro suficiente e tudo mais Acontece que essa semana eu descobri a verdade por trás disso Esses caras querem ganhar 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30 mil por mês Com o dinheiro que eu recebi do YouTube, se eu recebesse todos os meses Eu me sustentaria de maneira super tranquila Só pra você ter uma noção Então, esses youtubers, eles querem, eles têm mania de grandeza Dá sim pra ganhar uma grana legal no YouTube E se sustentar de maneira tranquila Você só tem que saber onde você está Obviamente, quando você estiver ganhando mais dinheiro Você vai aumentando o seu custo de vida É assim que funcionam as coisas, ok? Então, esses foram os aprendizados que eu aprendi essa semana Não confie em pessoas estranhas que você não conhece direito E sim, dá pra ver de YouTube Só que você tem que saber, né, que tipo de vida você vai ter A grana que eu recebi, cara Realmente, se eu recebesse todos os meses aquela grana É de boa E você sabe que o meu canal não tem tanta visualização assim E mesmo assim eu recebi Obviamente, o dólar tá quase 6 reais Isso ajudou bastante, galera Então, se ele tivesse 3, eu não recebia essa grana Receberia menos Enfim, vocês entenderam Vai depender da cotação aí do dólar Enfim, eu estou de volta aqui Próximo vídeo tem unboxing, tá ok? Eu peço desculpa de não ter feito análise do novo teaser do Resident Evil Do trailer do Resident Evil que saiu aí Inclusive, saiu a versão do Playstation 4 Pro Uma gameplay muito bacana e tudo mais Com várias e várias referências aí do Resident Evil 4 O jogo, ele me parece, tá muito mais... Mais jogo, né Tá muito... Tu olha o jogo, tu olha o Village Tu vê puta evolução do 7 Esse jogo vai ser incrível Foquem naquela parte do Heisenberg Factor Incrível aquele cenário Enfim, cara Estou de volta Terça-feira tem vídeo de unboxing A casa do Alien Voltou Ok? Vamos Bora Quebrar tudo É nóis É nóis É nóis É nóis Tchau